É mostrar serviço para o técnico. Aí a Suellen, líbero do Brasil. Vamos para o terceiro set. Brasil e Camarões, torneio de Montreux. ESPN Extra, levando para você nessa sexta-feira. Aí a Roberta vai começar. No saque para o Brasil no terceiro set. Amanda, ficando para o terceiro set aí, Amanda. Drusilla também tem quadra. Aí o saque, Guigolo levanta. Primeiro ponto. Valeu, hein? Salvou essa bola o Brasil. Impressionante. Aí a Guigolo levantando. Na linha dos três. Roberta conseguiu defender. Rosa Maria, Roberta de manchete. Drusilla, Picatolo de manchete. Do outro lado, olha o bloqueio. Ponto para a seleção de Camarões. Larga na frente, Camarões. Ponto bonito para abrir o set, né? Bacana, hein? Contra duas jogadoras brasileiras, a Nana conseguiu salvar essa bola para Camarões. E ela abre o sorriso. Feliz da vida. Aí o saque para Camarões. Roberta. Pancada da Rosa Maria, olha. Acho que ela vai pedir desculpas. Ela se abaixa ali, passa e pede desculpas porque a bola foi no rosto da Líbero. Da Raini. Ó, como ela vai lá pedir desculpas, né? Aí a Líbero de Camarões, a camisa número 19. Ingameni Raini tem um metro e sessenta e oito. Aí é ponto para a seleção do Brasil de novo. Aí você vai vendo a boa. Teorini, a boa. Posse de bola. Saque para a seleção do Brasil. Aí o saque para a seleção brasileira. Que golo? Levanta. Em cima da Suelen. Deu defesa à Suelen. Roberta. Chama no fundo ali a jogadora brasileira. Mergulha a Denízia. Não, ali era a Drusilla que tentava, tentando salvar para o Brasil, mas não conseguiu. E é ponto para a seleção de Camarões. 2x0, importante manter a concentração, né Daniel? Não pode agora perder o foco para tentar liquidar o mais rápido possível esse jogo, né? Certamente foi o pedido do Zé na parada do segundo para o terceiro set. Manter o nível, não deixar a concentração cair. Evitar erro, né? Porque quando você erra, você permite que o adversário pontue com facilidade. Porque na bola é impossível ter uma reviravolta nesse jogo. Olha, linda a defesa da Drusilla, mas não conseguiu chegar, Roberta. Bola bateu no teto. Primeiro ponto teto hoje, né? É verdade. O que esse teto apareceu contra a Polônia? O Daniel chamava atenção aqui. Esse teto é baixo, né? Desse ginásio aí. Mas hoje foi a primeira vez. Olha só como a televisão vai mostrar para a gente. Dá para perceber claramente aí que qualquer bola recuperada um pouco mais alta vai bater em alguma estrutura. Aí o Roberto ali pelo meio, boa bola. Carol colocando no chão, é ponto para o Brasil. Terceiro set. Brasil querendo liquidar a fatura em 3 a 0. Amanhã, Brasil e Itália. Você vai acompanhar na tela dos canais ESPN a semifinal. Aí a Carol. Vem para o saque. 3 a 3. Chegou de graça. Amanda. Ponto do Brasil. Amanda. Aproveitou bem a oportunidade ali, Amanda, para cravar e botar no chão para a seleção brasileira. O técnico fala, faz o papel dele ali na beira da quadra. Mas no fundo, no fundo, ele sabe que a parada é dificílima. Aí o saque para a seleção do Brasil. Carol. Rain. Giegolo. Olha essa bola. Beleza de bola da Moma. Moma Bassoco. Confirmando a bola para a seleção de camarões. Olha aí. Levantamento. Amanda. Levantou a Amanda. Giegolo. E o ponto para a seleção de camarões. Roberta. Amanda. Ponto do Brasil. Amanda aproveitando a oportunidade e mostrando que não é apenas só uma boa sacadora, né, Daniel? E entra para mostrar serviço também para o Zé Roberto. E a Amanda, por circunstâncias basicamente de lesão, ela foi titulada em boa parte da Liga das Nações. O Brasil ali não tinha a Natália. A Gabi estava jogando muito pouco. Não tinha ainda a Fegaray. Então, a Amanda teve uma temporada que ela jogou mais do que ela poderia imaginar, eu acredito. Olha a recepção. Difícil ali. Amanda. Bloqueio do Brasil. É ponto do Brasil. Ponto para a seleção brasileira. E abre agora a maior vantagem nesse terceiro set do Brasil. Seis para o Brasil, quatro para camarões. Picadolo não conseguiu passar no bloqueio brasileiro. Aí as meninas do Brasil se abraçando. O Brasil caminhando para fazer 3 a 0 nesse jogo. Aí o saque. Rain. Amana. Levanta. Moma. Bola para fora. Ela fica olhando ali para o juiz. É bola para fora. Ponto. Não tocou em ninguém. É ponto do Brasil. Já foram nove pontos no bloqueio do Brasil até agora. E aí o técnico Becono parando o jogo mais uma vez. O técnico de camarões para conversar com as suas meninas. Acho que o Brasil abre a maior vantagem agora no terceiro set. Ele tem uma conversa em especial ali com a levantadora. Com a mana de golo. E o roteiro do primeiro e do segundo set se repetindo no terceiro. Equilíbrio ali até o 4. Quinto ponto. Depois o Brasil abre uma vantagem de 2, 3. E o jogo está definido. E ali o garotinho bem mais animado ali. Agora quando ele aparecer no telão. Acho que é depois do puxão de orelha da mãe. Aí a mamãe ali com a garotinha também. Ele disse, ó filho, quando aparecer no telão aí, vambora. Vamos vibrar aí, rapaz. Parecia que ele estava assim, o que eu estou fazendo aqui? Minha mãe me obrigou a vir para esse ginásio hoje. Se viu no telão, mudou completamente. Bacana, hein? Torcidas camarões também marcando presença. Torcida brasileira com a bandeira do Brasil aí no ginásio. Parada técnica. Solicitação de tempo ali do técnico Becono. Sete para o Brasil. Quatro para camarões. Terceiro jogo da seleção brasileira no torneio de Montreux. Aí a Rosa Maria vem para o saque. Passou. A mana levanta. Ponto do Brasil. A Denise. A Denise ali na rede. A Denise confirmando o ponto para a seleção brasileira. E as duas titulares, das três titulares mantidas, duas delas são as maiores pontuadoras do Brasil. A Denise e a Rosa Maria com 10 pontos cada. Pela partida aproveitando a oportunidade. Está aí a Denise. Absolutamente focada ali na rede. Rosa Maria. Reine. Bola quebrada. Vai passar de graça. Suellen. Roberta levanta. Largadinha da Denise. É ponto do Brasil. Largadinha. Ali é muito mais jeito. É muito mais jeito do que força. E a Denise fez tudo certo. Largadinha. Percebeu o espaço. Cobertura ali. Distante ali da Reine. Ponto para o Brasil. Tirando agora a mana. E está de volta a... Kula. O voo ganhou um... E o site do torneio aqui já mostra Brasil e Itália amanhã. Já está mostrando. Já está cravando. Já sabemos que é 1h30. O site nem esperou o jogo acabar. E já colocou a bandeirinha do Brasil como o primeiro classificado. Brasil e Itália, portanto, amanhã 1h30 da tarde. É isso? 1h30 da tarde. Hora de... Hora de Brasília. Hora de Brasília. Tuqui e Rússia às quatro. Muito bem. Você vai acompanhar tudo aqui nos canais ESPN amanhã, hein? ESPN extra. Nem o site acreditou em Camarões aqui agora, hein? Normalmente eles esperam, assim, logo na última bola e colocam a bandeirinha, né? Ali o esforço da Roberta. Sexto ponto para a seleção de Camarões. Olha a bola da Suellen ali. O esforço da Roberta. Ela toca na bola, mas não consegue devolver. Fica lamentando a Amanda. Aí Zé Roberto, que já passou por tantas situações aí no mundo do vôleibol. Preparando o seu time, preparando as meninas do Brasil para mais um Mundial. Brasil vai a 10. 10 para o Brasil, 6 para a Camarões. 4 pontos de vantagem. Título Mundial é o que falta na galeria brasileira, né? É verdade. É quase uma obsessão para o Brasil esse título Mundial. Mundial que será de 29 de setembro a 20 de outubro. Será no Japão esse Mundial. Roberta levanta. Olha a largadinha ali da Rosa Maria. Reine. Pica tolo. Usa o corredor, mas manda a bola para fora. Não toca em ninguém. Portanto, é ponto de graça para a seleção brasileira. Olha o esforço ali, olha. Da Reine levantando de manchete. E a Bica tolo mandando a bola para fora. A Amanda no saque. Fozzo. Na batida. Deu defesa. Drusilla. Ponto do Brasil. Drusilla aqui na entrada de rede, aparecendo bem para a seleção do Brasil. Olha aí a bola da Roberta para ela. Belíssima diagonal, né? Puxou um ângulo ali difícil. Mais um ponto para o Brasil. Doze para o Brasil. Seis para a seleção de camarões. Olha a bola de cheque. Chegando ali a Denízia. Pica tolo. Bloqueio do Brasil. É ponto do Brasil. Outra vez a Denízia. Uma olhadinha ali para o banco. E recebe a orientação mais uma vez do Zé Roberto. Ela e a Roberta, hein? Acho que foi até a Roberta que tocou nessa bola ali. A levantadora do Brasil. Já é o décimo primeiro ponto do Brasil no fundamento. E de novo o técnico Becono, técnico de camarões. Parando o jogo. Treze para o Brasil. Seis para a seleção de camarões. Olha o garotinho lá, olha. Agora ele está com a bandeira do Brasil ali. Apareceu três vezes no placar, mas ele já está feliz. A mãe dele deu essa responsabilidade para ele. A bandeira vai ficar na sua mão. Falando aí o Zé. Vamos embora. É um jogo tranquilo para qualquer técnico, né, Denízia? E é difícil qualquer instrução nesse momento, né? As jogadoras já sabem que é uma questão de tempo para fechar. Mas o Zé não pode deixar que a acomodação chegue. Então você tem uma certa obrigação de falar. Mas sabendo que as instruções ali são quase um... É praxe. Não é nada que vá mudar o jogo em si. Amanhã a situação vai ser diferente. Amanhã, Brasil e Itália. À uma e meia da tarde. Jogão de vôleibol para você acompanhar aqui na ESPN Extra. Amanda vem para o saque. Treze Brasil, seis para a seleção de camarões. Vinte e cinco onze no primeiro sete. Vinte e cinco quinze. No segundo sete. Ponto do Brasil. A Denízia, a Denízia. É só um tapinha na bola para confirmar mais um ponto. Perdão, Drusilla chegando para confirmar esse ponto para a seleção do Brasil. Sorriso da Drusilla. Saque da Amanda. A Rain na recepção. Ali uma bola difícil para a Rain. E ela mandou na mão da Drusilla para confirmar o ponto para a seleção brasileira. Amanda vem no saque. Sacando a Amanda. Kula. Amanda de novo. Roberta. Vamos ver. Olha como ficou no bloque agora, hein? Não consegue passar o Brasil na saída de rede. Funcionou o bloqueio. E teve ali a dancinha, a comemoração especial ali. Subindo a Monique, não conseguiu passar. E toda a vibração da Bicatal. A camisa número 10. Sétimo ponto para a seleção de Camarões. Vamos ver o saque agora para a seleção camaronesa. Brasil absolutamente tranquilo, confortável no jogo. E vai ganhar por 3, 7 a 0. Aí a Rain. Tentou de segunda. Suelen mergulha. Fora a bola, é isso? Não. Bola boa. Pronto, brasileiro. Drusilla confirmando para a seleção do Brasil. Ela deu uma olhada ali para o juiz para ver qual seria a posição ali, mas ele confirmou bola boa para o Brasil. Pegou um desvio ali. Pegou no bloqueio. Pegou no bloqueio e foi para fora. Aí você vai vendo a Piatta. Goadora de 21 anos de idade, 1,90m. Tem a Piatta. Piatta Zessi. Aí o saque do Brasil. Cola. Bola curtinha ali pelo meio. Explora o bloqueio, vai para fora. Agora é ponto para a seleção de Camarões. Consegue o seu oitavo ponto à seleção de Camarões. Exatamente a Piatta. A central de Camarões que apareceu rapidinho ali no meio de rede para confirmar esse ponto. Emelda Piatta Zessi. 1,90m tem essa jogadora. Roberta. Tentou salvar de segunda. Bola para fora. É ponto do Brasil. Vai a 16, a seleção brasileira. E ela chama atenção pela altura. O Camarões é um time bem baixo pelos padrões internacionais. Ela é mais alta do time. É a mais alta. 1,90m tem a Piatta. Aí o saque para o Brasil na Heine. Cola. Chegou. Roberta. Suellen levanta. Suellen levanta. Tenta Munique. Roberta trabalhando. É ponto para o Brasil. Que amanhã contra a Itália, a gente vai ver algumas jogadoras novas e talentosas do time italiano que tem ascendência africana. Então, a gente vê o vôlei africano engatinhando em nível internacional, mas algumas jogadoras que saíram cedo, os familiares se mudaram para países europeus. E convivendo com uma escola... E a Egonu, que é a principal jogadora da Itália, tem essa ascendência nigeriana. Então, você percebe que são jogadoras... Um perfil muito diferente do perfil europeu, né? Mas com envergadura maior. E a Itália tem um mix nesse time atual de jogadores que vieram de outros países, ainda como crianças, que não foram simplesmente naturalizadas. Nasceram na Itália, mas tem ascendência africana. Aí a tentativa, a Goulart mandando aqui na saída de rede, a bola para fora, não tocou em ninguém. O ponto para a seleção do Brasil. Continua no saque, Roberta, ponto do Brasil! Eis-se para a seleção brasileira, Roberta. Levantadora do Brasil, ó. Sacando muito bem, colocando ali em cima. O alvo é sempre essa libero aí, a Reine. Joga todas em cima da Reine. Sexto ponto de saque do Brasil no jogo. Aí a Roberta continua no serviço. Bicatão. Colar. Ali pelo meio. Amanda. Roberta levanta. Do outro lado. Tentativa da Munique. Colar. Vem no fundo. Bloqueio do Brasil. Consegue salvar Camarões. Bola vai passar de graça. Vamos ver agora. Roberta levanta ali pelo meio. Carol, impressionante. Consegue salvar. Insiste. Vai passar de graça essa bola incrível. Brasil é ponto de Camarões. Que pontaço de Camarões. A Diana. A Diana. Estelle e a Diana. Colocando no chão e confirmando o ponto para a seleção de Camarões. Elas não desistem, né? Esse é um mérito bonito de se ver do outro lado. Vinte Brasil, nove Camarões. Saque na Suelen. Roberta de Manchete. Tenta a passagem. Toque na rede. É ponto para a seleção brasileira. Vai a vinte e um time do Brasil. Vinte e um Brasil. Nove para Camarões. Estou tocando na rede a jogadora de Camarões. Ponto de graça para a seleção brasileira. Força bastante o saque. Bola vai para fora. Truscita. Esforçou demais agora. E o Zé Roberto. Pensando já na Itália, Zé Roberto. Certamente. O que ele vai fazer amanhã contra a Itália, hein? Jogão a uma e meia da tarde. Olha a recepção da Suelen. Roberta. Amanda. Ficou pregada no bloco. Olha a dancinha aí. Que bacana, hein? Tem dancinha para a diagonal. Tem dancinha para o bloqueio. Tem dancinha ali para o Ace. Só como não teve nem um ponto de saque ainda, né? E o Zé colocou a Gabiru ali pela reserva também para os últimos momentos do jogo ali no lugar da Suelen. O jogo, acho que é a primeira vez que ela entra no torneio, né? Sim. E como esperado, ele não colocou a Natália em quadra. Dá para perceber ainda que a Natália não está pronta para um jogo. Então o Zé segura até onde pode para colocar a Natália em quadra. Mas o restante do elenco já passou pela quadra hoje. Finalzinho do terceiro sete. Vai a 12 pontos agora, Camarões. O Brasil tem 22. Está muito perto de fechar o jogo em 3 a 0, a seleção brasileira. 22 a 12 para o Brasil. Vai ter saque agora a seleção de Camarões. Vai se despedindo do torneio a seleção de Camarões. Amanda. Bola de manchete. Amanda passa. Cola. Aí a levantadora aciona na ponta. Gabiru fez a defesa. Olha a bola pelo meio. Belíssima bola da Drusilla. Confirmando o ponto para a seleção do Brasil. Olha a bola da Roberta. Ela vem ali no fundo pelo meio para colocar no chão. E confirmar o ponto para a seleção do Brasil. 23 a 12. Aí a Munique. Passa Munique. Bola de cheque. A Denise. A Roberta. Aqui na ponta. Largadinha. Salva a jogadora camaronesa. Gabiru. Roberta. Vamos ver. Munique passa. Não foi na mão. Cula. Aí o Rally. Bloqueio do Brasil para fora. É ponto para a seleção de Camarões. E o Zé deu uma coçadinha na cabeça ali. Quando a Denise não quis ir para a bola de cheque. Pois é. Recuperou a bola para iniciar o ataque. O Zé deu aquela... Vocês não querem que o jogo acabe, meninas? Não concordei muito com a sua decisão, mas segue o jogo. Vocês querem continuar brincando em quadra ainda? Não querem terminar o jogo? Aí a Roberta levantando. Beleza. Ele bola para a Munique. E aí o Brasil tem o match point. Tem a bola do jogo. O time do Brasil. Para fazer 3 a 0. Primeiro match point do jogo. Amanda. Vem para o saque. Será que termina agora? Aí. Gula. Levanta de manchete. Pica-town. Fora a bola. E termina o jogo. 25 a 13. E o Brasil liquida a fatura em 3 sets a 0. Foi um treino de luxo para a seleção brasileira. 25 a 11, 25 a 15 e 25 a 13. Brasil pega a Itália amanhã a 1 e meia da tarde. Aí um jogo completamente diferente. Duas grandes camisas do vôleibol. Duas grandes forças. E você vai acompanhar tudo aqui na ESPN Extra a 1 e meia da tarde. Não é isso, Daniel? Obrigação cumprida hoje. 3 a 0. Sem perder a concentração durante todo o jogo. O Brasil conseguiu colocar quase todas as jogadoras em quadra. Mas é um jogo de verdade. A Itália tem um outro nível. Vai ser bom para essa nova seleção. Queremos chegar bem no Mundial. Enfrentar um adversário desse quilate que é a Itália. E do outro lado, Turquia e Rússia. Então, qualquer que seja... Então, essa é uma aplicação... Na verdade, a Lei data que é a Itália. Ú начина! Itália. 200 lat. Esp contenu. Porque depois... Depois... É isso.